Pessoal, aqui vamos demonstrar como instalar o software do BioReaderNet, desde o download até a instalação total. Vamos lá! Primeiro vamos abrir o nosso navegador e entrar no site dmzconnection.com.br Aguardar a página carregar inteira E vamos clicar em software, no produto BioReaderNet. Bem, feito o download, vamos até a pasta onde foi feito o download e vamos extrair os arquivos. Dentro da pasta teremos um installer e um patch. Primeiro vamos executar o installer. Esse instalador é necessário rolar os termos até o fim para assinar os termos, como você vai ver agora. Vamos no seguinte e em alguns casos vai ser necessário instalar algumas bibliotecas agora, como neste caso. Bem, finalizada a instalação, vamos clicar em close e executar o patch. Agora devemos clicar para troca de arquivos e yes e pronto. Agora vamos executar o atalho que está em nossa área de trabalho. Bem, executando o atalho que temos em nossa área de trabalho, teremos algumas informações a preencher, mas tudo muito simples. somente o nome da pessoa que está fazendo a instalação, a empresa, o país e o e-mail da pessoa. E depois, somente clicando em seguinte, vamos terminar a instalação. Bom pessoal, esses foram os passos para a instalação do software do BioReaderNet. Caso você tenha tido algum problema na instalação, alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail contato.dnzconnection.com.br ou através do telefone 11 3380 1888. Um abraço! Música 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 Música